Nada cai do céu, tudo é muita luta, dedicação, empenho, sempre vão aparecer as pessoas para te atrapalhar e te confundirem, te testarem. Se começa um projeto hoje e as coisas começam a acontecer logo bem depois, você tende a desistir, a desanimar e não é bem assim. Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você e com muita mais emoção. Vem comigo! O Ferreiro, depois de uma longa juventude cheia de excessos, disse de entregar sua vida ao altruísmo durante muitos anos, trabalhou com afinco, praticou a caridade, mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo em sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas e dúvidas acumulavam-se cada vez mais. Uma bela tarde, um amigo que o visitava e que se compadecia de sua difícil situação comentou. É realmente muito estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem bom, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado. O Ferreiro não respondeu imediatamente, ele já havia pensado nisso muitas vezes, só entendeu o que acontecia em sua vida. Entretanto, como não queria deixar um amigo sem resposta, começou a falar e acabou encontrando a explicação que procurava. Eis o que disse o Ferreiro. Eu recebo nessa oficina o aço ainda não trabalhado. É preciso transformá-la em espadas. Você sabe como isso é feito? Primeiro, aqueço a chapa de aço no calor infernal, até que ela fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes até que a peça adquira a forma desejada. Logo, ela é mergulhada em um balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça está ali grita por causa da súbita mudança de temperatura. Eu tenho de repetir esse processo até conseguir a espada perfeita. Uma vez apenas não é suficiente. O Ferreiro fez longa pausa e continuou. Às vezes o aço que chega às minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. O caló as marteladas e a água fria terminam por enchê-los de rachaduras. E eu sei que jamais se transformará numa boa landa de espada. Então, eu simplesmente coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria. Mais uma pausa e o Ferreiro concluiu. Sei que o tempo está me colocando o fogo das aflições. Tenho aceitado as marteladas que a vida dá. E às vezes sinto tão frio e insensível como a água que faço sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é não desista até que consiga tomar a forma que a vida espera de mim. Tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser. Mas jamais eu vou me colocar no monte de ferro velho das almas. Aí aparecem as pessoas querendo te confundir, te atrapalhar, deixar você para baixo. Você fez muita coisa errada, a conta chega. Toda conta chega. Através de doenças, de problemas, de dificuldade. Aqui é o mundo dos problemas, mas o seu papel é buscar soluções. Então, você começou um projeto, as pessoas vêm te desmotivar falando que não está dando certo. O projeto pode demorar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos. Cada pessoa no seu tempo, na sua missão, na sua vibração, na sua fé, na sua determinação. Concentrar o seu objetivo naquilo que você quer. É importante voltar primeiro para se descobrir o que você quer e seguir. Todo mundo faz muita besteira, mas nós temos a oportunidade de nos corrigir. Tem uma mensagem muito sábio da serenidade que diz assim. Concedem-me, senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquela que posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Ou seja, o que eu posso mudar, eu tenho que ir mudando aos poucos, gradualmente. Com persistência, com determinação, sem desistir, persistir no objetivo, na mudança interna, na reforma interna do meu caráter. Aprimorando ao longo do tempo, sabe que tem coisas que você pode mudar e tem coisas que você vai finalizar essa existência e não consegue mudar. Mas seu papel é persistir. Porque se você desanimar, é pior ainda. Complica muito mais rápido. A sua única saída é ter fé, ter esperança, fazer o correto, ser altruísta, desejar o bem para os outros para voltar para você. É questão de ser bonzinho. Quando você vir para os outros, volta tudo para você. Então vive bem para todas as pessoas, gratidão para todas as pessoas, para essa gratidão voltar para você, para essa energia boa voltar para você. E não entrar nessa sintonia de pessoas que são matadores de sonhos, destruidores de ideias, que irão desmotivar você. Tem que seguir. Por mais que esteja difícil, você tem que continuar. É continuar da melhor forma possível, com mais otimismo, com mais determinação. Dando o seu melhor possível, tendo orgulho dessa missão que você está cumprindo aqui. No final dessa passada, dessa trajetória, você fala assim, você deu o meu máximo, não deu o meu mínimo. Nossa própria vida tem resposta para a gente. O nosso maior especialista e nós mesmos somos nós mesmos. Vamos nos consultar, vamos voltar para dentro, refletir, meditar, porque a resposta está dentro, a cura está dentro. E ter calma e fazer o correto, fazer o bem. Fazer o bem. Por mais que você seja ateu e você não confie em Deus e em nada, tem que ter ética, moral, fazer o bem, seguir pelo bem, seguir para a luz. Seguir o caminho do bem, da fraternidade, do altruísmo, que tudo isso volta para você. É matemática, é física quântica, é ciência, é religiosidade, é espiritualidade. Onde está o teu tesouro? Lá está o teu coração. Siga sempre. Não dá ouvido para pessoas que querem te perturbar. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Aldeni Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Dá meu like aí. Inscreva-me no canal. E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Inscreva-se. Forte abraço. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.